E já começou a aparecer os fracassos desse novo comando O primeiro é o tal do show da posse Que a esquerda prometia ser um verdadeiro sucesso E parece que pelo menos nesse evento o povo não foi feliz de novo Já que até os vermelhos reclamaram do tratamento recebido lá no evento A desorganização é total nesse evento Mas isso aí fica pra lá, já que o novo governo já entrou fazendo história Falo isso porque a gasolina, o diesel e o botijão de gás Eles subiram e muito no preço, batendo um recorde histórico Bom, o preço da gasolina por exemplo aumentou cerca de 8,73% Já tem litro de gasolina aí, custando 8 reais e 40 centavos Isso sem falar o seu gás de cozinha E chegou a marca de 160 reais Quem não liga nada pra isso é o tal dos 60 artistas que fizeram um show lá na posse do Vermelho Tá certo que o público não foi muito legal Mas o cachê pra fazer o show parece que foi Vou falar da Fátima Bernardes Ela que não foi naquele evento, mas continua dando o mesmo exemplo Ela que acabou de bater um recorde lá na Rede Globo E chegou a pior audiência da história do programa Preciso que vocês me sigam lá no Instagram Tem muita coisa que eu posto lá que eu não consigo postar E aí E aí E aí